Olá amigos, seja bem vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar como você vai trocar as cordas do seu ukulele. Essa é uma atividade que a gente precisa aprender, porque ela é muito útil, às vezes o ukulele está com uma corda muito velha e você precisa trocar, inclusive recomendo que você troque com uma certa frequência. No meu caso aqui, eu estou percebendo que as cordas não estão afinando mais, eu afino com afinador e tudo, de ouvido, e na hora que eu bato alguns acordes, não afino, então acho que é porque já passou da hora de trocar as cordas do ukulele, por isso eu vou trocar e eu vou ensinar como é que você vai trocar as cordas hoje. Eu vou trocar as cordas do meu ukulele por essas cordas aqui, que são as cordas da Dario, Clear Nylon, acho que eu mostrei de cabeça para baixo, Clear Nylon, e aqui é uma especificação interessante, ela está escrita aqui para o soprano e o meu ukulele é um ukulele concept. Então toma cuidado com isso, porque na verdade não faz diferença nenhuma, porque o tamanho da corda é tão grande que vai servir também no meu ukulele concert e provavelmente também serviria no meu ukulele tenor, então não se preocupe com isso. Pelo menos com essas aqui da Dario, o vendedor me garantiu que serviria. Então vamos lá, já tirei aqui todas as cordas do meu ukulele para adiantar, eu tirei tudinho, cuidado para essa partezinha não cair, um rastinho. Às vezes essa partezinha também vem solta, o meu não está solto, então beleza. E aí, aqui dentro dessa embalagem, aqui dentro aqui, ela vem especificando um adesivinho, está escrito aqui, não dá para vocês enxergarem não, qual corda é qual. Por exemplo, prata, primeira corda, roxo, segunda corda, verde, terceira corda, preto, quarta corda. Lembrando que as cordas do ukulele são contadas de baixo para cima, assim como os andares do prédio. Então nós vamos colocar aqui a primeira corda no ukulele, a corda lá, que é a nossa corda prata. Então, eu vou desenrolar aqui a corda, para colocar aqui para a gente. Ok, desenrolei a corda. Beleza. Agora vamos lá, eu vou colocar bem aqui atrás, no fundo da corda, vou passar aqui no cabalete. E aí, o finalzinho da corda, eu vou deixar uma pontinha aqui e passar uns quatro vezes aqui, para poder afinar as cordas teres o ukulele. E aí, eu puxo. Eu puxei, ela vai ficar firmezinha aqui, vocês podem ver aqui no vídeo. E aí, eu estico a corda inteira, a corda é muito grande, está sobrando muita coisa. Eu vou passar ela aqui no meu rastilho. Passo ela inteira, deixo uma barriguinha aqui sobrando. E aí, eu vou usar um enrolador de porta, para você mais rápido, esse processo de ficar menos impediante. E aí, eu vou enrolar minha corda aqui no sentido anti-horário, que é assim que estava no meu ukuleiro. Engraçado que os ukuleiros, eles têm essa particularidade, né? As cordas são afinadas no sentido anti-horário. É muito engraçado, porque na guitarra e no violão, eu sempre afino, apertando no sentido horário, e no sentido anti-horário, eu desaperto as cordas. Então, eu acho isso curioso. Vamos lá, e aqui, reparem que eu não estou amargando a corda, nem nada. Eu estou só sentindo aqui com o indicador, guiando aqui a propestana, observando se está tudo certinho, está tudo beleza. E assim, a gente vai afinar a corda para chegar, né? Ó, já chegou, está vendo? Chegou, está voltando um pouco, é normal, tá? Porque a corda tem um coeficiente de dilatação ainda muito alto. E aí, eu puxo aqui, ó. Beleza, a corda está fininha. E eu não amarrei nada. Vamos para a nossa segunda corda do ukuleiro. Corda Mi. Eu vou desenrolar ela aqui. La Mi do Sol. Lembra daquela Mi do Sol. Vou passar ela aqui no cavalete. Passei a corda aqui. Vou deixar ela prontinha. E vou... E vou passar aqui várias vezes, como se fosse uma amarração, mas não preciso dar nenhum nó. Passei um, passei duas, três, deixa eu ver se já ficou. Puxo. Ok. Puxo a nossa corda inteira. Passo ela aqui no rastilho. Como a corda é muito grande, eu não vou enrolar essa corda inteira aqui. Até não é bom, não. Pode acabar forçando. Está racha. Ok. Passei aqui. Depois eu faço o acabamento de cortar. Ok. Puxei. Puxei. Vou deixar uma barriguinha aqui. Uma sobrinha. Vou dobrar aqui a corda para ela poder ficar bem. Então enrola aqui de novo. Acho que ela já vai ficar. E agora eu vou aqui com o meu enrolador de corda sentido anti-horário. O rangido é normal devido a esse aparelhinho aqui, né? Enrolador de corda. Vou com muito cuidado aqui para não estragar a minha tarra racha. Estou conferindo aqui. Ok. Então a corda já pegou uma certa tensão aqui. Beleza. A segunda corda do ukulele colocada. Vamos para a nossa terceira corda. Corda Sol. Eu vou desenrolar ela aqui. Para a gente fazer esse pit stop bem rapidinho. Demora mesmo, viu? Então, enfiei a corda aqui no fim. Aqui no cavalete. Deixei uma pontinha. E vou enrolar nela de novo várias vezes aqui. Vamos lá. Uma. Duas. Duas. Três vezes. Ok. Puxo ela. Nossa terceira corda. Então, vou colocá-la aqui no buraquinho. Puxo ela de novo. Ok. E aí eu deixo uma barriguinha um pouquinho assim, sobrando. Dobro a corda lá em cima. Enrola ela uma vez sem precisar de dar nenhum nó. Enrola ela uma vez aqui. Tal. E hora do enrolador de cordas. Muito importante. Muito importante não, mas agiliza ter um novo enrolador de cordas. Então, vamos lá. Eu vou segurando a corda aqui para a longinha dela ficar certinha. Minha corda já firmou, né? Então, já firmou minha corda. Estou dando uma puxadinha aqui para ver se ela está firmando, se ela não está escapando lá em cima, ou eu aqui. Eu ainda não vou dar esse acabamento de cortar essa partezinha dessas cordas, porque pode ser que aconteça algum imprevisto, a minha corda escape. E se eu cortar agora, pode ser que eu mate a minha corda, né? Você corta ela, sei lá, bem antes. Pode ser que você estraga a corda e não consiga usar, porque ela fica muito curta. Mas vamos lá. Agora corta a corda do violão. Do violão não, do ukulele. Nossa corta a corda do ukulele. Aqui, a corda preta contra a corda só. Então, mesmo esqueminha. Eu vou passar ela aqui no cavalete, nesse furinho. Puxa ela inteira. Deixa uma sobrinha para enrolar nela mesma. Sem precisar de dar nenhum nó. Ok. Firmei a corda. Deixa eu ver se ela firmou. O que que firmou? Ficou bonitinho, mas me afirmou. Firmou. Puxa ela toda. Vou colocá-la aqui. Passei ela inteira. Deixo uma barriguinha. Uma barriguinha aqui para sobrar. E dobro ela aqui para ela poder firmar. Passo, corto, passo ela mais uma vez aqui. E agora o nosso enrolador de corda. Isso. Enrolador de corda. E aí, no sentido anti-horário. Para a cordinha. E apertando a quarta corda do colete. Está vendo? Já pegou a tensão. Sobe o quarto. Mais um pouquinho. Beleza, né? Então, já viram. Agora, eu vou resolver isso tudo com um afinador de ukulele. Ah, eu não posso esquecer. Só de você tomar o cuidado aqui. De você seguir bem cada uma dessas linhas da corda. Está vendo? Essa guia da corda. Então, aqui eu coloco ela do lado de dentro. Do lado de fora. Se você coloca do lado de fora, fica meio feio. Eu acho que não tem nenhum problema. Não vai estragar nem nada a corda. Mas fica feio. Então, essa aqui vai para o lado de fora. E essa aqui vai para o lado de dentro. E a mesma coisa aqui, essa corda, a terceira corda do ukulele. A dó. Ela vai aqui para o lado de dentro. E essa aqui vai para o lado de fora. Só observe esses detalhes. Para poder ficar certinho e bonitinho o seu ukulele. Tá? Depois eu vou fazer aqui esse acabamento. Eu vou cortar essa corda que está sobrando. Para não ficar aqui. Para não ficar bonitinho. Você pode só enrolar também. Se você não quiser cortar, você pode só enrolar esse pedacinho. E está tudo bem. E está aqui completamente desafinado o meu ukulele. Agora, eu vou usar um afinador de ukulele para poder chegar aqui na tensão e nas frequências de cada uma das cordas. Eu vou usar um afinador que me dá a frequência. Porque essa é a melhor maneira de afinar o seu ukulele. Se você não tem nenhuma referência. E se você não sabe se a corda está muito mais apertada. Ou se ela está muito baixa. Então, com uma frequência, ela vai mudar certinho. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, se você quer saber como é que afina o seu ukulele. Depois que você trocou as cordas, veja o próximo vídeo para como afinar o ukulele com as cordas completamente desafinadas. Obrigado por estar até aqui. E se você gostou, achou que essas dicas foram interessantes, não deixe de dar seu joinha aqui e se inscrever no canal. Me ajuda a ter mais inscritos. Que é assim que a plataforma funciona. Então, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. Tchau.